O patrimônio de Todos os Santos está localizado no município de Vila Pavão. 90% das famílias são de dependência africana. Por ser uma comunidade predominantemente da etnia afro, os integrantes identificam muito com a dança, a afro e a capoeira, necessitando de ter o compromisso de reforçar os valores sociais e morais. E nela está constituída a troca de valores, que incluem relações marcadas pela negociação e pelos conflitos. Este é sempre um atributo fundamental da sociedade humana. O outro está rindo, o outro está bosta, o outro está régua, o outro está rock, o outro virou o bem. A gente é sua cabuna! Outro Tá mais caralho, mãe, vem Vai saber que tá com você Tá mais caralho, mãe, vem Zubada, zubada, zubada